Eide perguntou quanto tempo depois da cirurgia para voltar a fazer o crossfit. Essa aqui pega pesada. Nesse caso aí são dois meses. Sem chão, né? Não tem essa não. E a Carla já operou há 17 dias e a cola cirúrgica ainda não saiu. O cirurgião dela já indicou a pomada. Ela perguntou como tirar essa cola. A cola precisa ficar lá entre duas e três semanas. E ela não aguenta mais que isso, não. Você vai ver que quando você for tomar banho, você vai esfregando de neve. Ela acaba saindo. Natália teve mastite. Ela pergunta se é perigoso colocar silicone. Sim. Porque a gente coloca a prótese embaixo da mama. E essa inflamação pode se estender e pode acabar espalhando. Então primeiro trata a mastite. Quando tiver tudo certinho, aí sim a gente pode operar você.